E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Apesar de eu estar com a voz um pouco ruim, eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje eu tô saindo daqui de casa e eu tô indo buscar uma pessoa pra vir aqui conhecer a minha casa. Não sei se vocês lembram aí de um vídeo em que eu conheci uma menina. O nome dela é Luana, no vídeo a gente colocou um bip no vídeo, mas o nome dela acabou que saiu do mesmo jeito. E vocês gostaram muito da Luana e eu também, né? Geral aí curtiu ela, apesar que ela tava acompanhada com um cara muito chato, um invejoso que me xingou no meio da rua. Ela disse até na frente dele que não era nem namorada e nem ficante dele, que era a primeira vez que os dois estavam saindo. E aconteceu o que aconteceu, mano. O cara me xingou, tá ligado? Eu parei o carro, conversei, mas não teve muita conversa. E foi aí que eu conheci a Luana. E no vídeo de hoje eu tô indo lá buscar ela, porque ela é muito gente boa, muito bonita. E eu tenho certeza que ela vai adorar conhecer aqui a casa. E tem um detalhe, ela disse pra mim que tem uma surpresa. Eu quero saber que surpresa que é essa, porque ela disse que a surpresa não é nem pra mim. Ela falou que a surpresa é pro meu cachorro. Então, mano, eu tô curioso, tô com um pulga atrás da orelha aqui pra me saber do que que ela tá falando, qual surpresa que é essa. Já vamos sair daqui de casa então, porque eu tô ansioso pra descobrir do que que se trata. Vamos ligando o nosso carro aqui pra gente esquentar os motores, né, amiga? Aê, ó. O bichão tá frio. Então deixa ele dar uma esquentada aí, né, de cor vendeiro, moleque. E vamos lá buscar ela pra gente trazer ela aqui em casa. E eu quero ver qual que é a surpresa que ela tem. Eu não vou nem levar o Jack comigo, porque eu quero saber qual que é a surpresa primeiro. Então, mano, vamos lá. Já deixa o likeão aí no vídeo, se inscreve no canal, quem não for inscrito. Tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então deixa o sininho já ativado aí pra você não perder nenhum vídeo, mano. Dois vídeos por dia. É aqui no canal do Loco da Cabeça, moleque doido. Vamos ligando a nave. Vai sair aqui, né, mano? Deixa o motor dar uma esquentada. Ó como que ele tá... O motor tá bem... Tá bem frio, tá ligado? É, moleque. Então bora lá encontrar com a Luana, nossa amiga loira, nossa nova amiga loira. Vamos trazê-la aqui em casa pra ela conhecer a casa de gravações aqui do canal. E seja o que Deus quiser, mano. Tô muito ansioso pra saber qual que é a surpresa que ela tá falando. Tô muito ansioso pra ir. Então vamos que vamos. Arriba! E é isso. Moleque doido, ó. Bom, galera, tô aqui perto de onde que ela falou que era pra me encontrar com ela. E, mano, tô muito ansioso pra saber qual que é essa surpresa que ela tava tanto falando pra mim por mensagem, tá ligado? E, mano, tô ansiosão, velho. Tô ansiosão, tá ligado? Se eu tô ansioso, imagina vocês, né, que tão do outro lado assistindo, mano. Imagina. Já virando aqui, mano. Virando aqui já. Ok, vamos. Opa, era na esquina ali? Ah, já até entendi qual que é a surpresa. Já até entendi. Ah, lá, ela tá com um pug no colo. É um amiguinho pro Jack, será? É que é um amigo pro Jack? Mano. Ah, aí sim. E aí? Olá, ó. Eu tô aqui pra ele. Você é surpresa? É, tá aqui pra ela. Nossa, eu tava achando que era qualquer outra coisa. Uma carninha, algum presente pro Jack. É um amiguinho pra ele? É a amiguinha dele. Amiguinha? Jack não vai fazer amizade com menina. Vai querer namorar ela. Pode ser também. A crush do Jack? É a crush. Eu sei o Gui, vou comprar vocês dois. Ai, que bonitinha. Ai, que cachorrinha bonitinha. Quantos anos ela tem? Vai fazer três anos. Três anos? Mas a idade do Jack? É a idade dele. Ai, olha só. Que bonitinha você, né? O Jack vai gostar de você, eu acho. Tá pronta pra conhecer minha casa? Pronto. Vamos lá? Vamos lá? Aí você já conhece o Jack também. E ela pelo jeito, né? Pelo jeito ela vai conhecer o Jack também. Eles vão fazer uma barba doce. Caramba, você tá uma tatuajona aqui. Eu não sabia disso não. Nem lembrava. Toda estilosa, hein? Ô, vamos lá, vamos lá. E aí, como que ela chama? Lira. Lira? Lira. Lá pra mim do Lucas Lira? É. Eu gosto. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Mano. Olha aí a cachorrinha, que bonitinha, galera. O Jack vai gostar de conhecê-lo, Ana. Quem não gostaria de conhecer as duas? Aqui vai lá. Vai gostar de conhecer as duas? Essa é a verdade. Ó. Não aprendeu a abrir. Ai. Que bonitinha, cara. Essa cachorrinha. Ela é muito... Bagunceira? Muito bagunceira, meu Deus. Vai dar certinho com o Jack, hein? Tô falando, o Jack vai... Vai querer o corpo dela, né? Ela é muito... Ela não para. Ela não vai parar aqui dentro do carro, ó. Será? Ah, eu acho que ela vai parar. Aham. Acho que ela vai parar, sim. E aí? E aquele doido lá não veio atrás de você? A galera pediu pra mim, tipo assim... Pra mim tomar cuidado, sei lá. O povo tava com medo dele fazer alguma coisa contra você. Não, então. Eu também fiquei com medo. Fiquei meio com receio, assim, dele vir atrás de mim. Mas eu não... Ele não veio mais, não. Mas qual que é? Vocês é? Colega? Amigo? A gente tinha saído... A gente tinha marcado aquele encontro naquele dia, ó. Naquela noite. Marcou o encontro? Ah, tipo, no encontro, assim. Foi da gente se conhecer, né? Marcou pra dar um rolê. É, pra dar um rolê. E daí, aconteceu foi que... Aconteceu com tudo aquilo lá que a gente se... Loucão, cara, hein? Loucão. Doidão, hein? Olha, gente, eu fiquei assim... Eu fiquei com vergonha, assim, no começo, tipo... Do barulho, sabe? No meio da com o povo ali, no barco. Do nada, né? O cara gritando no meio da rua. As pessoas olhando, eu, hein? Tá, mas menos mal, né? Ainda bem que, tipo, assim... Tinha testemunha, né? Que deu tudo certo, que eu tirei você daquela bronca. É, graças a Deus. Não, fala só a benção na sua vida, né? Você nem me conhece direito, eu já chego livrando você. O Mike me salvou, né? Já chego te livrando. Me livrando, né? E agora, quem que se deu bem com tudo isso não é nem eu. É o Jack. O Jack, ó. É o Jack. Eu acho que já vai ser namoradinha, hein? Ó, vamos lá. E ela gosta de piscina? Ah, e ela adora água. Ela gosta? Aham. Acho que eles vão se divertir lá, então. Então, quero saber. Vamos lá em casa? Que eu vou levar ela pra conhecer a casa. Igual eu falei pra galera aqui. Você nunca foi lá em casa, né? Na casa de gravação. Vou mostrar pra você a casa, pra você conhecer. Eu tinha comentado com a galera aqui que você falou que tinha uma surpresa pra mim. E eu tava curioso pra saber que surpresa que era essa. Que surpresa é essa? Que surpresa é essa? Tá explicado. Essa é a surpresa, gente. Essa é a nenê. Aí, aham. Minha baby. Não vai dar um acelero muito forte com você dentro, porque senão a cachorrinha vai voar, tá aqui. É, é verdade. Hum? Vai mesmo. Ela tá calminha. Quer colocar ela na janela, toma um ar? Eu quero. Ela toma? Ah, acho que vai. Você tem que segurar, senão ela pula. É, segura? Olha lá. O cara dela. É que tá aparecendo na outra câmera. Ele tá... Olha lá, espirrando. É normal, né? Eles dão uma espirradinha, não é? Desde quando eu peguei ela no pet shop, ela espirra. Então... Ela tem três anos, mano. Deve ter três anos, em março. E o Celana? Você tem quantos anos mesmo? Eu? É? 23. 23? Faz, faz, o quê? Uns dois anos que eu tô com ela. Dois anos? Não, não. Minto. Eu peguei ela com quatro meses. Quatro meses? É. Pegou bem bebezinha. Bem bebezinha. Tô com ela. É até um tempo, né? Que não pode sair da casa dos pais, né? Da casa dos dog pais, né? Não. Tá, vai. Vamos lá. Ela tá adorando, né? Eu acho que ela vai estar gostando, se sim. Ela quer sair pra fora, ó. É, namora com o Jack, que vocês vão sair e ele vai sair de cor verde lindar. Ó. Vai lá, mano. Ela quer pular. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou conversando com ela aqui, mano, pra ela contar pra mim como que tá a vida, essas coisas aí. E logo, logo, a gente tá encostando lá em casa, vou mostrar a casa pra ela e eu quero ver esse encontro dos dois, dela e do Jack. Não dela, da Luana. Dela, da Lira. Lira, da Lira. Cachorrinha. Quero ver o encontro dos dois. Ela tá me ignorando, nada melhor do que uma janela, cabelos ao vento, não é mesmo, galera? Vai cuidando dela aí, senão ela vai pular pela janela, hein? Segurando. Vai pular pela janela aí. Ela pula mesmo. Pular e ferrou, a pessoa como que segura. Deus me linda, gente. Dá medo, né? Dá medo. Galera, tamo chegando aqui em casa já, tá ligado? E eu dei uma paradinha aqui pra gente ver como que a cachorrinha aqui tá, porque ela está alguns minutos aqui, mano, pra ela encontrar com o Jack, tá ligado? Ela está alguns minutos pra ela encontrar com o Jack. E eu tô vendo que ela tá meio eufórica, né, Lona? Olha lá. Olha isso. Ô, tira a língua aí pra dentro. Guarda essa língua, cachorrinha. Aí, mano. Parece que vai dar um treco. Vai. Parece que vai dar um negócio. E galera, agora, mano, a gente vai chegar em casa. A gente vai apresentar pro Jack, tá ligado? E eu vou mostrar a casa pra Luana. E a gente vai gravar esse vídeo apresentando a nova crush, nova namorada, futura namorada, não sei, do Jack. Tem que ver se a cachorrinha dela aqui vai querer o Jack, né? Porque pode ser que ela deu um fora no Jack, né? Não sabe. Às vezes ela é difícil. Às vezes ela não tá no momento dela, não tá afim. Né? E o Jack pode tomar um fora também, né, Lona? Pode ser. É, pode acontecer. Pode ser, né? Vai achando que o Jack tá com essa bola toda. Pode ser, o Jack pode... Pode se dar mal. É. Pode se dar muito mal, não é não, cachorrinha? Hã? Fala aí pra nós. Então, vamos lá. No próximo vídeo, vocês vão ver o encontro aqui dos dois. Hoje, vocês viram só o meu e da Luana, né? Só viram o nosso, né, Luana? Não viram os cachorrinhos? Deixa os cachorrinhos pra amanhã, né? Deixa os cachorrinhos pra amanhã. E vai deixando o like que esse vídeo, mano, vai ser muito bom. A Luana falou que tem coragem de deixar. O Jack nela, se ela querer. Se ela quiser, ela nunca... Nunca fez? Nunca fez nada na vida. É virgem? É virgem. Será? A última vez que o Jack fez isso, ele fez oito. Nossa. Oito, meteu oito filhotinho na filha da caixa. Como até hoje? É, tadinha. Ela passou oito, o filhotinho dentro dela? É. Não aguenta, né? Acho que aguenta. É, não aguenta. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Vou estar de olho aqui nos comentários de todo mundo. Não esquecendo esse vídeo por aqui, mas logo, logo, eu estou de volta. Tem vídeo novo aqui no canal. Todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Dá uma passadinha lá no meu site. Garante aqui a sua camiseta, sua blusa, seu boné do canal que eu estou enviando para todo lugar do Brasil e está chegando muito rápido. E por hoje é só. Eu vou indo nessa, mas logo, logo, vai ter um encontro dos dois. Então fica ligado. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. OUII. 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 OUII.